A Línea é mãe de Henrique, que só tem três meses. E como muita gente sabe, nessa fase o consumo de fraldas costuma ser grande. Mãe, pela primeira vez, ela disse que foi preciso comprar poucas fraldas, porque ela acabou ganhando muitas. Por enquanto, a gente ainda não teve um gasto expressivo, mas a gente já teve sim que desembolsar algumas vezes para complementar os tamanhos menores, né? Como ele nasceu pequeno ainda, assim, foi um pouquinho menor, então a gente consumiu bastante fralda RN, então a gente teve que adquirir algumas fraldas, alguns pacotes. Mas foram mínimos também. Então, assim, a gente gastou, desembolsou, mas ainda não foi um valor expressivo quanto se fosse para comprar todas as fraldas que ele já gastou até hoje, né? Então, o chá de fraldas ajudou bastante. A produtora de eventos recentemente ouviu falar sobre o uso de fraldas ecológicas. E a ideia agradou. Hoje, a fralda descartável dá uma praticidade muito grande. Principalmente se você está fora, está na rua com a criança, ou está em casa de outras pessoas, né? Então, assim, facilita bastante. Mas eu trocaria, sim, principalmente para o uso noturno, porque é mais confortável, principalmente para a criança dormir, não fica esquentando muito. E também já pensando na questão do meio ambiente mesmo. A fralda ecológica é um dos destaques desta feira direcionada para bebês e gestantes. O produto foi desenvolvido especialmente para aquelas pessoas que buscam praticidade e, ao mesmo tempo, se preocupam com o meio ambiente. Por ela ser tecido, se reutilizar, você lava e reutiliza, né? Ela é ecológica porque cada fralda você não usa e joga fora. E também a questão da ecologia, pois cada fralda descartável demanda cerca de 450 anos para se decompor. E um bebê utiliza, em média, 6 mil fraldas durante o tempo de uso de fralda. A feira conta com cerca de 100 expositores de vários estados que trouxeram um grande número de produtos do mercado infantil. Esta é a segunda vez que ela acontece em Uberlândia. Trouxemos para o Triângulo por ser uma região muito rica, por ser uma região economicamente muito ativa. Então, é o nosso primeiro teste no interior de Minas Gerais para ver como acontece isso. A primeira edição foi boa e a segunda edição está sendo melhor ainda. Então, a nossa expectativa é que a gente continue realizando anualmente o evento aqui. O evento tem duração de 6 dias e deve movimentar mais de 20 milhões de reais. Na hora de dar banho no bebê, muitas vezes rola aquela insegurança. É que o espaço da banheira acaba sendo muito maior do que o bebê. Pois é, nesta loja aqui, uma almofada promete resolver este problema. Eu vou conversar agora com a Rosane. Ela vai explicar para a gente como que funciona. Rosane, qual que é o funcionamento da almofada? Então, essa almofada aqui, ela dá tranquilidade para a mãe na hora dos primeiros, principalmente dos primeiros banhos do bebê. Assim que o bebê sai do hospital, que é recém-nascida, toma muito malinho. E ele, como ele é muito pequenininho, a mãe se sente insegura de dar banho em uma banheira normal, que a criança escorrega, fica dentro da água. Então, aqui ela ajuda a criança a ficar em uma posição do rostinho ficar acima da água e ela tem as mãos livres para poder pegar um sabonete, para dar um banho, fazer uma massagem no bebê. Entendeu? Então, a função da almofada é essa. Dar segurança para a mamãe, dar um banho tranquilo no bebê. Na feira, a almofada custa 70 reais. Um outro produto que também tem agradado por aqui é este berço portátil. Ele é levinho e levinho. Pesa somente 400 gramas. As mamães podem levar para onde ela for. É impermeável por baixo. Pode ser colocado desde a grama de um clube, em cima da cama, na varanda. E facilita. Pernilongo, mosquito, bebê até cinco meses não pode passar repelente. Então, a mamãe vai colocar dentro do berço. O berço custa 159 reais e 90 centavos. E ele pode ter outra utilidade. Virando ele ao lado contrário, ele é um trocador. Tem a parte impermeável. Dona Raquel veio com a filha e a neta, a Gabriela, que tem seis meses de idade. Eu estou gostando, está muito bom. Naira está grávida de sete meses. Daqui a pouco tempo, a Clarice vai estar por aqui. Para a tatuadora, um dia de compras foi pouco para tantas opções. Ontem eu comprei as roupinhas e deixei separada a banheira também. Olhei, nossa gente, tem muita coisa aqui, tá? A gente fica doida. E os preços por aqui atraem os consumidores. Por ser um evento de curta duração, um evento de apenas seis dias, os expositores trazem para cá preços diferenciados do que é praticado nas lojas. Então, encontra-se aqui produtos com descontos que variam de 10% até 40%.